Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... Estou feliz, né? Estar conseguindo me destacar dentro da equipe, mas eu acho que se a equipe estivesse destacando junto comigo, conseguindo as vitórias e o América estivesse em outra situação, eu acho que eu me sentiria mais feliz. Então, eu acho que eu venho trabalhando a cada dia mais para estar aprimorando e ajudando o América a tentar sair dessa situação difícil. Acho que a gente tem trabalhado, né? Sério, tem se dedicado aos treinos aí e a gente tem correspondido à altura no jogo. Foi uma conversa construtiva, acho que a gente tem que fechar com um compromisso, para tirar o América dessa situação. Então, foi uma conversa boa, acho que a gente tem que tirar bastante aproveito, pegar as coisas boas para levar dentro de campo e começar a vencer. O Brancel tem que ter, ele realmente conversou com a gente, falou que nem cobrou, falou que a gente tinha feito bons jogos e não tem conseguido a vitória, mas ao mesmo tempo ele passou total confiança porque a gente continuou acreditando e buscando a realização no campeonato. A gente tem que respeitar, a gente sabe que lá eles têm uma torcida que comparece bastante no campo, ajuda a equipe deles. É um time já conhecido, mas é onde que a gente tem que se impor, ter consciência que a gente tem condição de chegar lá e conseguir as respostas. Para ter perdido, eu acredito que eles vão querer vencer, até para tentar reverter a minha situação para derrota. Mas a gente sabe que é um jogo difícil, complicado, mas que a gente tem totais condições de vencer. Música